Pessoal, olha essa mecha, fizemos os testes de mecha no cabelo e olha como é que ela está elástica, estão vendo? Bem elástica. Eu vou pegar essa mechinha como referência, vou deixar essa, vou pegar essas mechinhas e vou estar utilizando o nosso produto Camense, esse aqui é o Duo, são dois produtos, o On Fusion e o Off. E o Off, chavinha pro lado, esse é o anti-emborrachamento. Vou utilizar esse produtinho aqui, pessoal. Então eu vou colocar aqui na minha mão, um pouquinho somente, vamos pegar a mechinha aqui em questão, que acabamos de mostrar que está elástica. Vou mostrar bem pra vocês verem, elástica. E agora eu vou aplicar o Off da Camense, essa tecnologia maravilhosa, inovadora, e venho passando na mechinha, pessoal, na mechinha aqui que está elástica. Ninguém gosta que aconteça isso, né? E aí ele é usado o quê? Pós-química, o cabelo fica elástico, você vai passar ele. E rapidamente, pessoal, o tempo a ação dele total é cinco minutinhos, mas logo de cara o cabelo já começa a ganhar firmeza. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui e vou mostrar pra vocês. Olha aí, olha como é que ele já ganha firmeza, pessoal. Firmeza mesmo, ó. Tá? Mostrando pra vocês aqui como que é a ação dele, ó. Vou pegar a mecha fina, né, que concorrentes mostram produtos, ah, esse é parecido, mas não é. Por quê? Porque o deles não é, não faz isso, ó. Olha como é que está firme. Vou pegar a mechinha aqui que eu não apliquei, pra vocês verem uma referência. Olha, até rompe na minha mão, ó. Já com o Off, olha aqui. Olha como é que ele está firme. Firmíssimo. Isso é tecnologia Canva, esse bebê.